Oi, gente! Aqui é a Raby e esse é mais um vídeo do canal! Galerinha, ignore minha cara lavada, gente. Vocês não tem noção do que aconteceu comigo ontem e hoje também, né? Que eu tô meio zoada ainda. Enfim, o vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito legal. Por quê, galera? Por quê? Porque hoje eu vou trollar Kauan falando que é sua ex, quer voltar com ele e eu quero ver muito a reação dele, tá? Pra quem não sabe, o Kauan tá solteiro. Tá solteiro. Tubarão tá solto. Vocês não tem noção das gírias que ele usa comigo. Quase mou de vergonha das coisas que ele fala pra mim. Mas, enfim, eu vou falar pra ele que a Manu me contou e veio conversar comigo que ela quer voltar com ele, pra quem não sabe, é a irmã do Júnior. Ela é minha cunhada, por ela ser irmã do Júnior, porque todo mundo acha que ela é cunhada por ser irmã do Kauan, por ser namorada do Kauan. Ela não é namorada do Kauan. Já tiveram rolo. Enfim, eu vou falar que a Manu, ela quer muito voltar com ele. Porque, gente, vocês viram o vídeo que eu gravei? Nem que não seja mentira, mas ela não falou pra mim, tá? Mas a gente inferiu. É, tá certo? A gente inferiu o que era real, né? É esse vídeo aqui, ó. Pera. Vocês lembram que a gente assistiu, que o Kauan ligou pra ela trolando, falando que queria voltar com ela. Enfim, eu vou falar pra ele que ela tá, tipo assim, querendo muito, 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 muito. Que a gente não contou pra ela que aquele vídeo era trollagem. Não sei se ela viu ou não. Eu acho que ela não viu. Mas eu quero ver a reação dele agora. E o que eu vou falar pra ele, sabe? Kauan vai vir falar comigo, não sei o que. Ela real tá querendo. Ainda mais, tipo, depois daquele vídeo que você falou e tal. As coisas pra ela. Eu já conversei com ela sobre isso. Tipo, ela não fala muito essas coisas pra mim, não. Do meu irmão, né? Do meu irmão, do resto ela fala, mas do meu irmão não fala muito, né? Porque eu acho que ela fica meio com vergonha. Porque as coisas que ela falou naquele vídeo, ela nunca tinha falado pra mim. É, Manoela? Mas, enfim, gente, é isso. Esse vai ser o seu ponto. Deixa muito like se vocês querem mais vídeos com o Kauan. Vídeos com o Kauan e com a Manu. Enfim, deixe ideias de vídeo aqui nos comentários, tá bom? E, galera, mais uma coisa. Eu tô indo pra São Paulo amanhã. Então, vai lá me seguir no Instagram e acompanhem absolutamente tudo. Se vocês quiserem que eu vá pra Sorocaba e gravar vídeos com o Júnior, deixe muito like também. É isso. Rumo a 2 milhões, estamos muito felizes. Cara lavadinha, assim, gente. Ontem eu comi um açaí que tinha, né? Como ele é zero, né? Não posso comer açúcar. Eu comi um... Ele tava escrito que tinha coisa laxativa. Ou seja, eu tomei laxante. Ou seja, eu já fui no banheiro. Só ontem eu já fui umas 5 vezes. Hoje eu já fui umas 6. Só agora tá metade do dia, né? Então tá tenso o negócio. E eu vou viajar amanhã ainda. Eu tenho que arrumar a mala, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer meus cílios. Enfim, tá uma loucura. Então essa bagunça aqui, a gente vai trollar primeiro. Vamos lá. Nossa, que bagunça. Vou achar a bagunça. Por que eu tô reclamando? Isso é tão legal, né? Isso é tão legal, né, cara? Posso falar com você um pouco? Depende. Que bagunça, Paulo. Posso falar ou não? Não. Por que? Tô vendo o vídeo. Mas é sério, eu vou viajar amanhã. Eu preciso falar com você. Vai viajar? Vou. Pede? Sozinha. Sozinha. Pede, Jafaela? É. Graças a Deus, né? Mas nem te enche o saco, cara. Você nem fala comigo? Tô tentando. Eu tô meio chato. Eu sou muito chata? Acho que você fez que ter penha faz 2 meses. Deixa eu te falar um negócio. Uma pessoa veio falar comigo. Abriu uma coisa ainda? Presta atenção, certo? Fale. Uma pessoa veio falar comigo. Você não tá o pegador? Não? Você não é o tubarão agora? É, assim eu fui. Assim não foi? É, molequinha. Só que eu morava em piscina, com mar aberto. Meu Deus do céu! Olha as coisas que eu tenho que ouvir, Deus. Não é possível. Não é possível. Tá bom. Enfim, uma pessoa veio falar comigo. Que quer te sossegar. Fazer você voltar pra piscina. Agora você me entende? Nunca vou voltar pra piscina. Ah! Então você nunca mais vai namorar. Nada que uns 2 anos eu volto. A vida é muito boa. Não tem como. Eu já sei. Eu vou começar a te seguir nos rolês. Vou gravar tudo. Não. Posso? Não, não posso, né? Meus amigos, meu irmão, eu não vou ler, mas não você. Ha, ha, é igual você. Ótima ideia. Mas enfim, uma conversa séria que eu tenho que ir logo. Eu tenho coisa assim, corta. Você vai comigo, não é? Tem umas 4. Quê? Tem umas 4. É, no caso são umas 4 e meia quase. Tem as fit, então você tem as 5. Enfim, essa pessoa... Posso falar o nome? Você quer saber o nome ou não? Ainda não. Ela quer ficar com você. Normal. Meu Deus. Você tá muito chato. Eu sei. Cara chato. É que eu tô jogando um flash. Perdão. Então presta atenção. Mas é que eu vou cair de arena. Tem uma pessoa querendo ficar com você. E ela tá, tipo, pedindo muito pra eu falar com você de novo. Porque ela está com vergonha de falar com você. Inclusive, ela está em Londrina agora. Ela não namora essa menina? Melhor ainda. Gol sem goleira, sem graça. Cala a boca, véi. Que isso? O que que tá acontecendo com você? Enfim, não é essa menina. Merda. E ela é mais velha que você, não é? Melhor ainda. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, mãe. Tô conversando com o Kawaii, é sério. É a Manu. Ela quer voltar pra você. Ai, c****, hein? Não fala que eu falei isso. Não é pra eu falar que você falou isso pra ela? Sim. Por quê? Fala que eu fiquei de veras impressionado com essas palavras. Ah, mas o que que você viu pra ela? Eu não falei nada. Ela me conta tudo. Você sabe disso? Nossa, olha que combo de corredor. Ela me conta tudo. E ela pediu pra eu vir falar com você. Por que que você não volta a ser o Kawaii fofinho, igual você era antes quando você era pequeno? Porque eu era pequeno? Você era muito pequitinho, fofinho. Por que você não volta a ser a Rafaela que fazia as coisas que eu pedia, que nem você era quando pequeno? Não, não lembro disso. Porque eu mandava você esquecer. Hã? Não. Enfim, ela veio falar comigo esses dias. Ela me ligou. Ficou uma hora falando no telefone que ela tinha visto que ela gostava de você mesmo. Que ela queria ficar com você. Que era pra eu tentar falar com você. Eu vi esse papo sexta passada também. Chatão. De outra pessoa ou dela? De outra pessoa. Meu Deus. Tá bom, então. Mas você tem a Manu agora, porque ela quer de novo. Você quer... Ó, eu acho que é bait. Não sei se você sabe o que é bait. Mas bait é mentira. Ah, tá. Isca, no caso. Na tradução língua. Mas olha o vídeo. Olha o negócio que a gente ligou, que você ligou pra ela lá. E olha tudo que ela falou. Mas é que é o pai, né? Então, ela tá falando que quer voltar com você? Quer voltar nada. E ó, se quiser, fala que... Sem tempo. E se ela quiser ficar com você? Só ficar. Sem namorar. Hum, sem tempo também. Semana tá já marcado já. Tem o jogo a semana inteira agora. Ah, entendi. Então eu vou ficar de olho pra ver se você não vai encontrar ela aqui em Londrina algum dia. Cara linda. Não é nada. Mas ela quer... Eu vou falar alguma coisa que eu esqueci. Mas ela quer... É engraçado. Calma. Ela quer voltar com você. Irmão. Pensa assim. Tá no mercado. Não, tá no shopping. Sem falar na merda. Tá no hotlet no shopping. Acabou de chegar o iPhone 15. Porque eu já acabei de ouvir muita merda de você. Eu não aguento mais ouvir. Acabou de chegar o iPhone 15. Calma. Como é novo, muita gente quer. É muito desejado. Então você tem uma fila enorme. A pessoa passa uma vez... É que lá o final. Vai demorar, entendeu? Tá cheio de gente na fila. Que analogia boa. Nossa, eu sou um rei da piada. Meu Deus. Mas ela tem o direito de entrar na fila. Demorou uns três anos aí, né? Uns três anos, tá? Duas por fim de semana. Um mês tem dois, quatro por fim de semana, né? Dois anos. Tô brincando, 12, 20 anos é muito, eu ainda tô saindo, mês que vem eu subo frequência, não pega ninguém, tá, eu brinca ninguém, eu sou bebeu ainda, que bom que eu tava de trolo no cara, porque, gravou tudo isso, corta baixo do iPhone, por favor, não, não vai cortar nada, eu tô de cara, que bom que eu gravei escondido, porque se eu não tivesse gravado, ele não ia ter falado essas coisas, Porque é o que ele tá pensando, então tem que ser mostrado, porque eu não ia saber repetir o que ele falou Escola tá fechada, o shopping tá fechado, o campo de futebol tá fechado, mas minha DM tá aberta Quando que eu imagino que meu irmão seria assim? Nunca, gente, então a gente pode fazer um vídeo, Kawan, tem uma ideia, eu vou trazer várias meninas, e daí você pode escolher uma, tipo fazendo... Mano, não dá, coloque ideias de vídeo aí, meninas, pra eu trazer aqui pro canal, meu card agora, mas tá bom, galera, é isso, muito like nesse vídeo, eu tô de cara, eu tô chocada, o que que aconteceu com meu irmão, Kawan Real, volta, por favor É isso, um beijo, galera, você foi trocado, parabéns Leva pro treino E você só falou bosta, mas tá bom Beijos